E aí todos, como vem a vida? Continuando a nossa série The Punch Club, essa é a parte 20. Bom, último episódio, o que nós fizemos? Vai memória, me fala o que a gente fez, eu não tô lembrado, faz um tempinho que eu não jogo isso aqui. Se vocês percebem umas falhas na minha voz é porque eu tava doente e eu ainda tô me recuperando, mas pelo menos eu tô conseguindo falar. Já é um progresso. No caso, eu lembro o que a gente tem que fazer, a gente tem que dar um aparelho auditivo para o Boa, conseguir um aparelho auditivo pra você. Ah, valeu, gostei, viu? Eita aí, hein, Vitória, o Boa está super feliz com o novo aparelho auditivo dele, espero que ele pare de gritar e tal. Ah, você parece exente de boa. O negócio é o seguinte, quer trabalhar pra mim? É uma boa grana, filho. E aí vocês lembram, né, da outra vez, que eu disse que eu não queria ser um criminoso, mas dessa vez, por que não? Isso aqui é tudo inegal, mas e daí? Legal, seu trabalho vai ser cobrar a minha parcela dos negócios locais. Eita aí. Nossa, eu ganhei até a conquista, porque eu nunca fiz esse caminho aqui antes. Agora você é um membro da gangue do bobo. Posso chamar você de pequeno bobo? Ah, metade do dinheiro é seu. A cada 3 dias você vem aqui e te dou uma lista de lugares para visitar. Pode começar agora mesmo. Vamos ver. Ok, não tá com nenhum lugar pra visitar, então... Deixa eu resetar aqui e ver. Então vamos fazer dinheiro, hoje tá um dia incrível. Eu estou em dúvida. Hoje tá um dia incrível. Eu ainda tô esperando os meus prêmios brilhantes. Tá bom, vou fazer dinheiro. É, chegou a hora. Ok, cadê minhas ferramentas? Cara, tipo trabalhando assim. Ah, legal até, né? Faz tudo, tipo uma travadinha ali. Eita aí, conseguimos o cenizão. Cara, em algum momento vai dar um ruim isso aqui. Eu vou fazer mais dinheiro. Ah, dá um tempo pra eles ganharem dinheiro pra gente. Hoje tá um dia incrível. Ah, basicamente eu vou ter que enrolar 3 dias. Então vocês sabem o que eu vou fazer, né? Vai ter o combate supremo nesses 3 dias? Vai. Então a gente volta na luta dos supremos. Como eu disse na luta dos supremos, o Lowry é um dos bandidos que já me roubou, né? Daí eu acho que eu vou ter essa estratégia mesmo, porque... Não tenho mais nada pra fazer. Vamos lá derrotar a Eri. Deixa eu colocar aqui no vezes 2. Na verdade, vezes 4. E depois eu começo a colocar no vezes 2. Nossa, eu tô ficando sem energia, porém... Acabou a energia dele. Então tá aí, tô levando vantagem... E vencemos. Rápido e prático. E tá aí, pronto para o desafio. Amarela, pronto. Eita, acho que você é o bicho agora. E tá aí, campeão nato sangrento. Você precisa de mais caveiras para o trono das caveiras. Passa a área vermelha. Uau, esse é o objetivo, tá me assustando. E aí, sabe, você tem bastante sucesso aqui. Então quero que saiba de uma coisa. Vai em frente. Sabe, essa liga e todos esses lutadores são no Dom. E ele escolhe os melhores lutadores. Que estranho, o que é com eles? Ah, você mesmo pode perguntar a ele. Não quer ver você assim que possível. Então aí, você deve mostrar respeito ao Dom. Talvez algum dia você possa se tornar um membro da família. Galera, a forma do Diago me dá um pequeno medinho. Deixa eu até mostrar aqui a história pra vocês. Vamos ver... No caso aqui, a história do Borg está seguindo. Pode acontecer alguma outra coisa que é o que eu quero mostrar pra vocês, certo? Ah, que curioso. Pelo Borg eu também posso chegar até o Dom. Hum, eu tenho três formas de vir ao Dom. O problema é, será que os três caminhos do Dom levam pra mesma coisa? Não, aqui já está indicando que tem outra coisa. Ou essa outra coisa é liberado pelo campeonato. É, agora fica na dúvida. Porque infelizmente, se todos os caminhos levarem a esse caminho do Dom, que eu já fiz com outro personagem... Eu acho que eu não vou ter motivos pra falar com o Dom. Mas a gente tem que tirar essa dúvida. Então vamos continuar o trabalho e tentar liberar isso daqui de cima. Porque, pra quem não lembra, isso aqui é a luta contra o Steve? Não, essa aqui é a luta contra o Steve. Isso aqui é o resto do Dark First. Então... Tá, depois dessa pequena explicação, vamos... Não visitar o Dom. A gente vai enrolar mais um pouquinho e continuar trabalhando para o Borg. Bom, primeiro combate da área amarela. Aumentando um pouquinho os status, eu já fiz o trabalho pro Borg pela segunda vez. Eu vou colocar agora no x2. E por enquanto nada aconteceu. É, que é o negócio. Eu vou ficar trabalhando pra ele até acontecer alguma coisa, se acontecer alguma coisa. Se não acontecer nada... E um... Sem o trabalho... Eu vou conversar com o Dom. Ok? Enquanto isso, eu fico jogando e vocês... Tô lá. Em um passe de mágica, vocês veem o que que acontece. Vocês ficam me vendo aqui, lutando no Supremos, basicamente. Então, vencemos um já. Vamos agora lutar contra o próximo. Tipo, são dois, mas eles não são tão fortes assim. Por isso não é tão tenso essa parte. Mais na frente deve complicar mais, colocando... Tipo, lutadores bem mais fortes na primeira e na segunda. Daí a vida começa a apenar mais. De qualquer forma, vencemos aqui o segundo. Daí, muito dinheiro. Pontos de talento. Vamos ver o que que eu posso liberar aqui. Eu nem lembro o que que eu tava buscando. Assim eu posso guardar pra conseguir a memória. Vamos escurar 13. Ou eu continuo liberando as outras coisas. O soco tripa é inútil porque... Ele fortalece as direitas. Lembra que eu vou ter que liberar a direita, né? Pra começar a liberar toda a área de cima. Hum... Eu acho que vai ser isso mesmo. Vou liberar a direita aqui, apesar de não usar. Daí, deve pegar mais vários outros socos. O soco é inútil pra mim porque é algo de defesa. Eu não tô usando defesa. Então, provavelmente vai ser o soco alto. Na verdade, o gancho é que vai substituir o soco alto. Vai ser ele que eu vou pegar e continuar o caminho por cima. Mas quanto isso, o que que a gente faz? A gente continua o treinamento. Vai ir mais um combate aqui na área da galera. Dessa vez, contra alguém de agilidade. Então, pode complicar um pouco mais. Vamos lá. Conforme eu uso esse soco, ele vai aumentando a precisão, pelo menos. Ah, eu exigero e... Ah, não. Vou ter que causar dano. Não sei se eu tenho que acertar um ou outro soco. Aí vai aumentando a precisão. E aí, como a precisão é meio baixa, complica. Eu acho que o outro soco seria melhor. Quanto a personagem de agilidade. Mas eu vou continuar me virando com esse daí. Mas eu tenho um duro de matar. Para recuperar a minha energia. Assim que eu caio. E vamos lá. Ele tá quase ficando essa energia. Assim, não vai mais poder desviar. Porque a esquiva daí consome incríveis dois. A minha consome quanto? A minha consome três. É. Dá para que eu não precisar muita coisa com a esquiva. É só para funcionar. De qualquer forma. Eu tô com pouquíssima vida. Tipo. Eu mal venci o primeiro. E ainda tenho que contar contra o outro. Vamos lá. Mas pelo menos eu acerto o último soco. Provavelmente foi com o contra-ataque que eu venci. Não é contra-ataque o nome não. Contra-cruzado. Contra-ataque é de outro personagem. Essa aí não tem esquiva. Isso facilita muito para mim. Só acertar os socos. E de preferência não levar soco. Nem chute. Vamos. E dá 13 de dano na patada. Que é o bastante para vencer. Infelizmente. É fazer o que? Continuar os trabalhos para o bom e o treinamento. Naturalmente. Onde eu derrotei o primeiro. Dessa vez com uma quantidade de vida bem maior. Vamos ver se eu consigo vencer o segundo. Com essa quantidade de vida. Nossa. A vida dele decaindo. É. Parece que vencemos. Então tá aí. Mais um grande prêmio. Já trabalhei para o voo quatro vezes. Se não acontecer nada na próxima. Vocês vão ver eu conversando com o Dom e meu cachorro latindo. Né. Quinta vez aqui trabalhando para ele. Nada. Ah. Detalhe que outra vez consegui conversar com o Michael. E pegar mais do. Elixir dele. Ah. Então o que a gente vai fazer. Eu acho que eu tenho carne em casa. E aí eu já vou conversar com o Dom. Para ver como a história segue. Como podem ver aqui. Eu estou com bastante Elixir. Eu acho que eu estava com 12. Ah. Eu já estou bebendo alguns. Vamos ver aqui. Vamos ver se é um novo caminho. Ou se é aquele lá. Tomar que seja um novo caminho. Sou lutador da Liga Suprema. Você queria me ver? Até aí. Você conheceu o Dom. Não consigo nem imaginar como ele é poderoso. Até que fim. Nós conhecemos. Barogaroto. Há muitos robôs sobre você ultimamente. E eu tenho algo. Para você. Uma grande recompensa. Uma recompensa mesmo? Então do que se trata? Pois é só. Vamos ter uma luta em breve. Com um grande campeão internacional. O vencedor vai receber uma recompensa. Claro. Você precisa da carteira profissional de lutador para participar. Ou você pode trabalhar para mim por um tempo. Preciso de homens como você. Nesse caso. Sua recompensa pode ser ainda maior. Então aí. Talvez eu possa trabalhar para você. Pode ser divertido. Mas é a opção que eu vou escolher. Eu sou um lutador. E é isso que eu faço. Eu não sou um gangster. Então. Acho que é a questão de estar resolvida. Que aí no caso. Eu ir em busca da carteira profissional. Mas você sabe como é que é né? Vamos lá. Fico feliz que. Suas prioridades estão certas. Mas só os melhores podem trabalhar para mim. Ou só pode trabalhar para mim. Se terminar minha Liga Suprema. Interessante. Eu vou ver aqui então a história. Então o Diálogo Dom. Libera esse caminho. Mas eu tenho que continuar a Liga Suprema. Legal. Então a gente praticamente já tem o que fazer. Ficar fazendo a Liga Suprema. Até chegar ali. É. E continuar o treinamento. Que também é bem importante. E ir trabalhando para o Boa. Assim que acontecer alguma coisa com o Boa. Ou. Os comércios da Liga Suprema. Eu volto. E sim. Eu estou. Toda vez que eu posso. Eu estou esburrando o Steve. Só para ficar farmando pontos de talento. Eu estou fazendo isso direto também. Tá bom. Vamos continuar o treino. Vamos ver mais uns combates aqui. Eu não lembrei nenhum modificador de impacto. Então. Só vamos. Esse vai focar mais em defender. E me atacar. Isso é bom. Porque é só como é que é né. Aí ó. Mais fácil de acertar ele. Olha só. Eu tenho o modificador. De quando eu causo dano. Eu começo a causar dano na energia do adversário. Se eu não tiver isso aí. Vai ser lindo. Mas antes eu vou pegar para deixar a força travada em 13. Porque. Sim. Eu estou. Toda hora na academia. Upando força. Mantendo os outros status. E eu estou quase chegando em 13. Só preciso dar mais um soco. E aí eu não tenho energia para um soco. Eu gasto. 7. É. Agora eu posso dar soco. Agora eu tenho que ir. Pronto. Consegui dar um soco. Ah. Vamos ver. Vou ser mais focado no insult. E ter uma esquiva. Isso não vai me ajudar muito. Mas vamos lá. Vamos ver se a gente vencer. Se eu atacar. Eu acho que eu consigo vencer. Atacar e acertar também. Até com essa energia. Então. Aqui é esse soco que dói na alma. 41 de dano. Lembra. Esse meu personagem de força. Ele vai ser o que vai causar maior dano assim. Vamos ver quando vai vir o maior. Não tem por que eu gastar os pontos de talento agora. Porque eu preciso de 21. E a gente guarda aqui para eu pegar logo a memória muscular. É. Aí depois eu pego aqui o quebra-ombro. E eu continuo o caminho lá atrás. Na verdade eu acho que eu vou pegar para aumentar a minha força. Quando eu estou com pouca vida. Acho que vai ser bem interessante. De qualquer forma. Vamos continuar o treinamento. Claro que primeiro eu tenho que descansar antes de treinar. E para descansar eu tenho que comprar a carne. Ok. Ele bugou. De qualquer forma. Árvores estrelas. Estiro o urso. E. Está aí. Agora vai ficar travado em 13. A minha força. E como eu estava falando antes. Pegar o berserker aqui. Para eu dar mais dano quando tiver com pouca vida. Motivação ainda não vale a pena. Porque. Eu não vou upar a força por um tempo. E a gente vai continuar pegando todas as outras coisas daqui. Agora. Vamos lá. Toda. Suprema. Está aí. O Denny. Eu acho que eu já lutei contra ele. O Punk aqui. Eu sei que eu lutei. Foi até. Eu acho que o. Último personagem. Ou foi o penúltimo. Foi um dos últimos. Na força. Na força. No caminho supremo. Fogando nisso. Olha só ele aí. Agora está com uns socos melhores. Olha só. Está aí. Bem mais forte. Porém. O meu soco causa 20 e 8 de dano. Graça apenas 7 de energia. E a gente já derrotou eles. Muito dinheiro. Pônus de talento. O qual eu já posso pegar outra coisinha aqui. Que vai ser o quebra-ombro. Porque. Não sei. Eu tenho que pegar isso aqui para liberar outras coisas. Causa desorientação. Causando bastante. Reduzindo bastante a agilidade do adversário. Pode ser útil. Mas. Eu acho que eu não vou usar. Eu sou mais pegar isso aqui logo. A investida. Daí. Bote corretor de golpe. Quando ele é feito todos os ataques. Que você. Acertar de muito grande. A necessidade do adversário. Que é o que eu tenho que acertar. Ataques. Mas. Bom. É assim. Acertou um. Acertou um malte. Agora o que eu vou fazer. Comer. E continuar o treinamento. E os trabalhos. Para o Big Bobo. A gente está pronto para um negócio sério. Eu falei de você para o Dom. E ele quer te conhecer. Ok. Quem é esse Dom? Cara. A gente acabou de ver ele. Você sabe. Eu sou um cara mais poderoso dessa cidade. Até eu tenho que pagar a ele. Uma parcela. Legal. Acho que eu vou visitar ele então. De voltar. Eu vim aqui. Eu nem sei se teve o corte. Vamos lá ver o Dom. Dessa vez. Pega o Big Bobo. Porque como vocês podem ver aqui na história. A gente pode simplesmente. Vir por causa do Silver. Porque ele está devendo dinheiro. Vir o Big Bobo. E ver os combates supremos. Em outras palavras. Mas todos os caminhos levam ao Dom. Vamos ver o que ele vai querer. Então. E aí. Tudo bem. Trabalhar para o Dom. E aí. Eu trabalho para o Bobo. Você queria me ver? Depois eu vou ver o que é esse aí. Trabalhar para o Dom. Ah. É você. Vou dar uma assinança a você. O tipo de chance que só se tem uma vez na vida. Veja bem. São tempos difíceis. E precisam de homens como você. Acho que você deveria trabalhar para mim. Ah. Talvez eu possa trabalhar para você. Pode ser divertido. Entendi. Mas eu te falei daquela luta importante que você deveria participar. Trabalhar para o Dom. Que é eu participar daquela luta super importante. Mas eu lembro das exigências. E eu vou terminar a sua Liga Suprema. Vou esperar. A gente vê como ele me trata melhor por causa da Liga Suprema, né? De qualquer forma, vamos continuar o treinamento e... Na verdade... Deixa eu ver aqui se eu posso continuar trabalhando para o Bobo. Eu ainda estou esperando os meus prêmios brilhantes. É, realmente. Pelo jeito, acabou o trabalho para ele. Aqui eu não vou conseguir mais, né? Então, agora... A gente pode interagir, mas nada acontece. Então, é. Vamos continuar a Liga Suprema. Na verdade, deixa eu até mostrar uma coisinha aqui da Liga Suprema. Como vocês podem ver. Adversários aleatórios. Vença lutas de resistência. Vença duas consecutivas. E aí depois só vai vir adversários fortes. É, eu não vou contar contra três pessoas de uma só vez. Eu vou lutar contra caras muito poderosas, pelo jeito. E sim, eu tentei fazer o Dark First, mas eu ainda não estou pronto. E eu não estou vencendo o Steve e tal. É, vamos dormir. Vamos chorar aqui no sofá. E voltar daqui a um tempo. Ok, mais lutas supremas. Eu já lutei contra esse cara. E eu também já lutei contra esse. É, pelo jeito está repetindo. Agora vão ser duplas diferentes. Que eu vou lutar pelo jeito. E oi, acabei de julgartei contra ele. Então eu vou deixar no x4 para ir mais rápido. Yes. Acabou a energia. O jeito ele está um pouquinho mais forte. E de qualquer forma, vamos lá, adiante. Vamos ver como é que está precisando aqui. Porque eu aumentei um pouco a agilidade. Uau, aumentou em 1. Né. Esse aí é de agilidade, né. É, é isso mesmo. Apesar da agilidade dele ter caído. Eu não vou reclamar mais. Facilita para mim. Viu como facilitou para mim? A vitória mais rápida que eu já tive. Ah. Então, o final está ganhando. Eu não vim vencer o Steve. Eu vim esmurrar ele. Essa luta foi boa. Eita aí. Derrotamos o Steve. Eita aí. Pronto. Você conseguiu mesmo. Posso chamar você de dude. Parece que agora acabaram os irmãos. Ah, você é um ótimo guerreiro. O que quer como recompensa? Eu estou com uma vontade de colocar isso aqui. Mas eu estou com medo da quest não continuar. Isso aqui eu sei que continua. Mas vamos colocar essa opção? Seria ótimo se você pagasse pelas pizzas que eu entreguei. Ah, foi mal. Sem bolsos. Sem dinheiro. Nosso sensei quer ver você. Ele acha que você é o escolhido. Aí você ouve um grunido distante. Saudações. Eu sou o mestre. Você merece nosso respeito. E como símbolo de honra, ensinarei uma técnica poderosa. E daí aprendemos a caudada. Aí para a gente usar só precisa crescer um rabo. Visite-nos a qualquer hora. Adorearemos recebê-lo. Aí eu fico sem interação de algo por enquanto. Por um motivo muito simples. E a verdade eu não cheguei nesse ponto do Dark First. Mas eu já entreguei a gosma estranha para o Doutor. Então logo logo eu continuo essa quest. Agora o que a gente faz? A gente continua o treino. Ok. Eu acho que eu acabei. Acabei de derrotar esse cara. Tipo, no combate supremo passado. E o Punk voltou para apanhar mais um pouquinho. Eu tenho bem mais vantagem quando eu sou um lutador. Porque eu já aumentei muito a precisão do meu soco. De qualquer forma, vamos lá. Vai acertando aos poucos. Eu disse acertando. Não sendo acertado. Tá difícil. Aí, recuperou bastante energia agora. Com essa energia a gente tem uma chance. É, uma chance de errar um monte de socos. Só tem mais um. É, acertou outro. Último soco. Vai. Anda, só mais um. Um soco e... Acabou. Agora a gente tem que derrotar o Punk. Na verdade é o Pink. Vamo lá. Só acertar os socos e já era. Aí, ó. Fui pouquíssimo soco e... É, foi... Uma derrota. Naturalmente eu volto com a minha vitória. Fazia um tempo que eu não perdia. E como podem ver, eu estigo o urso. A gente vai voltar com algo muito... Muito forte logo. Como podem ver, eu já liberei aqui o Submarino. O que eu quero mostrar é exatamente essa parte. Por causa das Amaduras Supremas. Né? Então vamo lá. Aceitou a luta e vamo ver como é que eu me saio. Acredito que tivemos um recorde de dano. É. E infelizmente não foi meu. Ai. Eu acho que eu não vou conseguir ainda fazer... A conversa pelos Supremas. Eu acho que eu tenho que chegar pelo menos na Água Vermelha. Pronto. Tá aí, né? O Mac pode me ajudar. E aí eu já vou começar a invadir a base do Dom. Olha que coisa legal. É, vamo lá. É o Rancho. Bem perto da minha casa. E tá aí. E tá aí. O que você quer? O Macro Gostininho disse que você podia me ajudar. Ah, você disse Gostininho? É, eu disse. O Gênio do Mal. Mas, sabe. Parece dele ter sede de caras maus, né? Maduras potentes. Então eu também preciso de uma madura potente. O mestre disse que você podia me ajudar. E por que raro eu ajudaria um cara usando uma máscara um sortinho ridículo? Eu não sou um cara qualquer. À noite e às vezes durante o dia. Eu sou o punho negro. Principalmente durante o dia. Nunca ouvi falar. Mas olha, talvez você possa provar o seu valor pra mim. Aí eu te ajudo. Eu tô nem aí se você diz que é um lutador profissional ou um combatente supremo. Você precisa mostrar que merece. E como eu disse. Continuar o caminho dos supremos pra poder continuar a classe do Dark First. E só uma coisa que a gente pode continuar agora. E essa continuação é o treinamento. Tchau, tchau.